Meu Deus! É um viado? Mulher! Espera. Ai, eu tive medo. Parece aqueles animais que a gente usa. Espera! Frenha! É o que era um viado? Como que fala o ceivo? É alço. É alce. Alce. É um bode. Não era bode nada, era um alce. É alce. É um bode sim, é um bode sim. Não esquece o instinto, gente. Estamos chegando já. Ela tá lá parada esse tempo todo esperando a gente. Não, você. Não, você.